Manda um papo aí. Então, a Isa deu uma conversada comigo, tá ligado? E me contou o bagulho lá. E aí eu fiquei surpreso, tá ligado? Porque eu não sabia disso, né? Mas eu falei com ela pra ficar tranquilo que o bagulho ia morrer aqui, tá ligado? E é porque eu era teu amigo que, tá ligado? Que eu vou passar por uma parada dessa. Mas eu vou fazer o meu papel de amigo de aconselhar, né, viado? Se tu quiser seguir, tu segue. Se tu quiser também, não segue. Se tu quiser falar comigo, tu não fala. Você que sabe. Mas quando eu fiquei sabendo depois disso... Pô, mano. Pô, isso não existe dois nós vem não, viado. O papo é esse, viado. Tá laricado, mano. É louco. Tô arrependido até hoje, ô 2D. Tu acha que eu durmo, irmão? Não consigo nem dormir, velho. Ai, cara. Principalmente depois de ver... Não consigo levar você a sério, cara. Não consigo. Tô falando um papo reto, cara. Depois do que aconteceu, que eu vi que eu errei... Irmão, pra mim acabou ali, mano. Eu duvidei de mim mesmo, velho. Como que eu durmo, sabendo que agora já não é mais uma zoeira? Aconteceu, tá ligado? Eu errei e tal. E aí depois eu vi geral movimentando pelo bagulho. Geral cobrando que é certo pelo certo. Eu falei, caralho. Eu não tô no certo pelo certo, entendeu? Então a gente fez um combinado, mano. Tipo assim, depois que acabar tudo isso... Que ela ia chegar pra tu e te contar, mano. Porque não tem como. A gente não tava mais conseguindo, tipo, guardar isso dentro da gente, tá ligado? Eu errei mesmo, doido. Eu assumo, mano. Não, não. Tô arrependido. Mano, tô feio na fita. Eu, mano, tô com vergonha, mano. Mano, eu vou falar pra tu. Não. Tá ligado? Tipo, isso vai morrer aqui. É bagulho teu e dela. Não me tem mais isso, não. Mas eu, como papel de amigo, eu não vou deixar você fazer essas porra de novo. Mano, tu não quer namorar a mina, mano. Tu não quer namorar a mina. Quer dar sucessada pra cá, uma retada no tol de uma. Porradeira de leve em outra. Suave, mano. Não quer confundir isso? Tá, foda-se. Tá, capica e mete o pé. Foda-se. Mas, tipo assim, não pode talaricar, viado. Não dá. Mano, talaricar é a primeira lei no meu dicionário que é errado, mano. E eu fiz, tá ligado? Caralho, é porque, tipo, tu quer o proibido, tu quer o que não pode, mas, mano, eu sei que a pica, porra, fica com veiuda, mas, caralho, não dá, viado. Tu tem que segurar um pouquinho com a rajada, cara. E, irmão, pode confiar em mim, mano. Não vai acontecer nunca mais. O que eu tô arrependido é brincadeira. É só da gente ter esse papo aqui que eu já tô querendo dar uma chorada, tá ligado? Mas aí, vou te mandar um papo reto, o que que aconteceu? Eu chamei ela ali agora, tá ligado? Falei, eu entendo que você chamou o 2D, mandou o papo, também vou ser sincero com ele, porque ele abraçou a nossa história e foi pro caralho, mano. Nós foi pras cabeças. Se a gente for parar pensando nessa historinha e o tanto de cabeça aqui ficou pro caralho o 2D. Morreu gente demais, mano, por um erro que eu tô arrependido. Virei pra ela e falei, mano, daqui pra frente nós acabou. Falei pra ela que a Babi me colocou na parede ali e falou que já tava desconfiando e os caralho e saiu fora, mano. E não vou errar mais não, mano. Pra mim já deu, pô. Mano, tá falando sério, né? Papo é reto, papo é reto. Mano, tu não quer compromisso com o carro, menina? Foda-se. Ah, mano, não quero, mano. Não quero, porque tipo assim, querendo não, pra mim é foda, a vida tá muito agitada. Tá louco, 2D, se tu me ver tá laricando por aí, eu quero que tu venha na minha cara e fale, irmão, tu falou pra mim. Mano, é porque eu tô andando no carro, que eu te dou um pescotar pra antes de começar essa conversa. Porra, é o mínimo, é o mínimo. É o mínimo, é o mínimo. É o mínimo, desça essa porra aí, vai tomar uma. Bora, agora. Corredor da morte, só depois. Pranchadão. Ai, caralho. Tu já viu aquele ditado que galinha de casa não se corre atrás? Mano, na minha terra, é galinha que acompanha pato morre afogado, né não? Não, galinha que acompanha pato morre solteiro, porque o pato não gosta de ter casamento porque ele não usa aliança, porque o dedo dele é grudado. Caralho, é mesmo? Ou tu tá mentindo? É sério, o pato não usa aliança porque o dedo dele é grudado, esperto é o pato que nasceu com o dedo grudado pra não casar. E galinha que tem o dedo separado e eu nunca vi usando aliança? Ah, eu já vi, né? Bota no Google aí, galinha com aliança. Quem? Meu pau, meu ovo. Você tá me humilhando. Filha da puta, moleque. O Mau tomou, filha da puta. O Mau de engraçado vai ser foderado. Desce o meu carro, mano. Caralho, que lode. Você acabou com o meu gordinho, tá muito feliz e agora eu tô magoada. Você me magoou. Não, mas eu preciso te botar ali dentro primeiro, vem cá. Bota ali dentro dele, lá. Entra aí. Entra aí. Ai, ai. E aí, vamos resolver aquele... Amei quer pegar a tropa, amei quer pegar ele. Um a um pra nós. Fala comigo. Eu conheço os caras. É o quê? Vamos resolver aquela parada lá, nossa. Com você eu não quero nem papo não, entendeu? Não, para aí, Alec. Eu vou dar papo reto contigo já, tu já vai ganhar a boa daqui a pouco. Fica tranquilo, ele tá chegando tua mega cena já. Ah, esse bagulho, esse bagulho de papo reto aí não tá colando comigo não, gente. Não, pera aí, Alec, eu tô com muito, mano. Tô, tô, tô foda, Viado. Tô sem tempo. Manda, manda um papo reto nela aí que eu tô curioso. Pode ser, vai, eu espero. Então, o bagulho é o seguinte, Alec. O velho já sabe, néc. Então, a partir de hoje, tu vai levar o teu dinheiro comigo. É, e é isso aí. Se eu souber que eu esplanou, eu tô morrendo. Ah, é, claro que você quis resolver esplanar. É isso mesmo. 40, 60, néc. É, porque eu nunca achava isso dele. É porque... É isso mesmo, esse aqui é o que eu falei, Alec. Falou que tu tem cara de lúteo, orra. Exatamente, Alec. Mas é isso que... Mas nós temos que... Ô, Ayla. É igual eu, néc. Presta atenção. Eu sendo filho de quem sou. Estilo tudo errado aí, tudo certo. Agora, deixa eu ver se vai estar lá. Porra, eu tenho que fingir que eu não sou nada, néc. Exato, por isso que eu fingi que eu só faço corrida. Isso aí, mano, é no carro de luxo. Ele tá, agora tem que ver se amanhã vai estar ainda. Olha, o carro de luxo tu anda numa Porsche, velho. Como que não é o carro de luxo? Muito obrigada, viu, pelo seu empréstimo. É um commit 2 tu nada. Tem uma cobrança, pagamento mensal. Quanto que vale? Quanto que vai? Ah, isso aí você consegue pagar em 400 mil por semana. Quatrocentos mil? Ah, só da longe que eu perdia. Você tá louco? Quatrocentos mil? Tanto que eu já trabalho pra você? Então, vai ter que trabalhar o novo, né? Todos tá achando que vim desmanche da carro na garagem. Agora deu foguinha mesmo, assim, só pra zoar mesmo. Falei, mano, vai pegar não, mano. Esse carro meu, ele corre. Foi isso. Aí, depois, eu já mando ela pra cá, já mando ela pra cá. Eu te mandei, chegamos aqui. Eu não sabia onde é que era, aí eu mando ela pra tudo, entendeu? Aham. Entendeu? Sim. É isso, Mônica. Vou tirar a gente aqui. Ué. Eu não preciso pedir, né? Agora tudo faz sentido. Ô, Babi, mas me conta aí, tu falou que tava namorando? Tô, o Levi, a gente tá namorando, eu te contei. Ele falou pra mim que a gente tava namorando na frente do montanha, e se beijamos ainda lá no nosso emprego. Oh, ele pôs! Ah, o medo dela, é, mano. Gente, tu que deixa, mano. Tu que deixa, cara. Tu que deixa, mano. É Broderite, né? Não, moleque, eu tô dando um passe livre pra vocês. Vai lá agora, que tá aparanhado já. Cadê o bufo? Essa fita aqui vai custar caro, viu? Essa fita vai custar caro, viu? Já deu bufo, mano, Lelê. Pode ir lá. Não, mas bigode com bigode. Não, tá tudo bem. Puta, tá tudo bem? Tá tudo bem? Não, isso aqui vai com o Homem, tá tudo bem. Vai com o Metropeak agora, mãe. Por isso ele veja a menina e o pau come, né? Gente, que beijão. Peraí que eu vou postar isso aqui no Metropeak. Ficou muito bom. Ah, para aí. Ô, velho, vamos também? Não. Aí, velho. Vai, velho. Vai, velho. Não, 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 não. Vai, não, não. Geral, no três. Geral, no três. Ah, para isso, velho. Eu sou um cara de xixi. Vai xixi, velho. Eu tô pensando... Geral, no três. Um... Geral, no três. Geral, no três. Um, dois... Você não beija, velho. Deixa ela. Três. Puta que pariu. Velho. Ela tirou a minha dentadura aqui, ó. Nossa, mano. Caralho, o velho, o velho sugou a alma delas. Tanto que ele não fez nada. Caralho, parece até bagulho que está indo fins, viado. Sabe aquele bagulho que suga o coração? E aí, lá, a dentadura dele não faz. Vamos orar em breve. Eu vou fazer um pedido especial, mas deixa eu elaborar como é que vai ser isso aí. Não, então, peraí. Você tá terminando comigo? Vixe. Eu acho que não. Pronto, obrigado, viu? Eu tô pensando como é que vai ser a forma especial de te pedir em namoro. Então, a gente tá mais ou menos namorando. A gente não está namorando, então. É isso que eu tô falando. Você tá... Não, a gente tá quase, né? Eu tô comigo na frente de todo mundo. É, quase eu não consegui nada. Como assim, cara? A gente tá quase namorando pra gente poder oficializar e jogar pro mundo. A galera tá tudo bem. É, pô. Tamo quase lá. Ah, então é isso que eu entendi mesmo. Então é isso, então. Tudo bem. Ai, gente, eu amei. Foi top. Game over. A gente descobri por que o meu seguro veio tão caro quando o Levi pediu meu carro emprestado. Beijei o velho e ganhei na Mega Senna. Eu não tava saindo com a pá, não? Ah, mas isso sim, cá entre nós. Ah, cuidado, viu? Eu tentei. Eu tentei. Ah, qual que foi a palavra que o Levi me ensinou a nova do a pá? O quê? O taradebú. O taradebú. É. E o a pá esses dias na lojinha, viu, Branca? Nossa, eu tava do lado da 2D. Ela me ligou na hora, amou a pá, que já veio e falou. Eu tava. Na hora que eu vi a mulher do 2D parando e entrando na loja, eu já falei na rabia pra ele. Eu falei a pá, não, não, não. A gente deu um senhor. Eu falei assim, a pá, não, não, não. Aí ele, a pô. Sabe o que a gente podia fazer amanhã? Vocês aí que tá namorando e nós aqui? Hum. Uma lojinha. Nós quatro. Hum. Nós quatro. Quanto tem uma lojinha aí? Que tá dando dinheiro aí. Pela adrenalina, sabe? Pela adrenalina. Tem 200 a 230 mil. Podia fazer em Detroit. É lá em Detroit, pela adrenalina. O que vocês acham? Mamonex. Por mim, mamonex.